Voltou ser pro Vasco ser campeão São Januário, meu caldeirão Jogando duas vezes, quatro a três, o gol Futevato tomou com o palha mesmo Na semana ótimo, voltaram authenticity Fabrício chegou a licença de aus Em jogo do Vasco para homenagem Romazzo é o jogo do VAR, o Inter foi roubado, a temporada foi roubado o nosso tempo foi roubado, o Flavão fez tudo, é filho, é filho, é filho, é filho é filho, 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 é filho e as fotos fizeram lá com três coisas e forram todos o jogo no Paraguai, agora ela começou com uma batapolver agora, mas porra, porra, meu Deus, tem juízo, é um bolheiro, é da batuta, a pastilha, tem que tirar as fotos do fundo do fundo, porque ela Do que ela tem que ser um jogo, que tem como ser um jogo que está contado, mas tem como ser um jogo que está contado, mas tem como ser um jogo que está contado, para o Jardim Sennel. Vamos projadar o jogo. Caralho! Aplausos 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 Você tem umalaughing CREDIT Aplausos Aplausos E elas é 25 do segundo tempo que a gente está de batalha. Só que alguns cria-a, um fato de falar. O senhor, o aluno, a meu filho, a minha família é um pouco, e a minha família é um pouco mais forte que o senhor. Então, talvez não seja um pouco mais forte. Só que o aluno é um pouco maior. Só que o painel, vou representar o meu, mais dois, a sua painel, a minha família. E o que eu fiz? Hoje, o que eu fiz? E o que eu fiz? E o que eu fiz? O que eu fiz? Ó a gente, nós vamos falar o nosso Arquimócio. E pode acabei. Nos vamos falar a nossa Arquimócio Arquimócio aqui. O que era? O Raúdo, o qual é, a gente。 Falaram que os claros estavam tentando me encontrar o Almirro. Em 2005, abriu a partir da história histórica do Vácio. E foi outro, foi um papo. Os vás que vão lá. O Vácio vai explorar. Ao restaurante da Corrêa. E só que ele vai criar o seu. Vou usar. Vamos lá! Sobe boa, vamos lá! Vamos falar. Nós primeiro, deixando aqui nos interessados, primeiro. e vou falar um boiço que é um rapa assim racista, com as jornalas do vaso. Vá! Bem, pode dividir a política e a gente desistir ela. Agora, a gente, alone é uma maneira negativa, então a gente foi a violência, a gente foi a corrada namorada, a gente foi a corraza franca, ela foi a corraza franca, ela foi a corraza franca, então a gente foi presa, tem que ter sido mais barricado, que era no rojo, e agora não pode só recarpar os vivas. a gente vai se manter no peito, é o nosso jogador de negros, mas ainda todo o que tem no nosso mundo, já é uma coisa que Deus, uma história da luta, um dos grupos de preconceito na fila social da Líblia. Então, hoje o Vasco, não é hora da gente se chama a Luz da Esporte, chave de bancários, de porraça brigando, balançando e muito claramente como eu estou no Rio, confuso de Paraguai, ou para qualquer outra faixa de vacação, e o Vasco não é sempre, é da manhã que você vai ter na Luz da 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 é uma vez que a gente encontra a frente, o que isso é o que esses digitais são os retributores e o que eles foram analisando e para dar só um novo foi na nossa vez individuos em um grupo de história do nosso próprio. Não, a ideia era a seguinte, só na hora de consumir, essa primeira história é o que você vai fazer o que é o primeiro clube e é tarde a voltar jogador de milhas e o primeiro é só no jogo e o segundo é só no primeiro é só no jogo e não lembra o jogo de futebol é diferente que a gente não encontra O autor jogava era toda a terra e o micro imediário A terra e a terra, o difícil era tudo que era o Brasil Eu comprei aquilo e o nicho era também Pernambuco, como ordinário um almoço, que timidístico bora Law, os filhos spyropeirares, a gente viram o dinheiro O ponto de vista tem que ser com que o maior é o Sinai Então, a gente se vê que eu vou atravessar para a gente ficar aqui no meu cardíaco. Você aqui conhece, ele fala que o Vasco, fala que o Vasco, né? Tem histórias que elas vão vir a tentar. Eu não vou ver a sua história, não vou aviso. Não vou ver a sua história, porque eu não tenho história mais bonita dentro do futebol, mas, realmente, a história de um futebol no mundo, que é uma história, uma história quase tão bonita quando nós, que é o Barcelona. Nós vamos pensar que o Vasco está morrendo. É bom, né gente? Vai ser mais! Não devemos saber que a Vox é 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 a Vox. E o que que faz a Vox é? O que é o nosso controle? Tudo bem, porque hoje é o nosso 3x1. É o primeiro, como ele quer dizer que o nosso controle fica vai ter uma aplausia nacional, ministro. Não tem ideia, já vai, já vai, vamos ganhar. Acaiu, né? Acaiu, mas a gente ganhou. Mas nós arrumar as investidores só batia a nossa, que eu posso. Pra ele, nós também precisar ir, vamos ganhar. A gente já está tranquila agora. Antegna, com a bola da galera, que a gente sofreu, A vovó tá com a h 13 parliament Mas é muito orada! Tá que tem skalado. Eu me envio aنfe. Gostaria de pensar que a gente e a digitar. lingering baque vo晚. Depois do jogo vantando agora. Eu quero sentir o que ele voxe a hora Eu me envio mais agora, meu Deus. É muito bom! Estou fechando! Estou fechando! Estou fechando!